mulherada. Rapaz, falar de mulher é uma coisa muito complexa. Você é como um FP do trem-bala? Não, como um arcabirinho mesmo. Mano, já passou como um FP do trem-bala e nem ficou sabendo? Ah, não sei, porque já cheguei pra um PH sem saber nem o nome da pessoa. E ela também não ficou sabendo o seu? Ah, assim, ela sabe que eu sou artista mais pro nome e tal. Ela achou que pegou um FP contando pras amigas tudo. Fiquei com o FP, velho. Não fiquei com o FP porra nenhuma. Minha MC já ficou com o FP, é complicado. Olha aí, contando o fude. Contando o fude. Olha só que você tá explanando podcast. É podcast, mano. Não tem corte, não. Meu Deus do céu. Mas você não falou o nome da MC. Isso é verdade. Mas é... É muito tempo atrás, pra não confundir a situação toda. Cara, mas então, velho. Pô, nesse mundo tem muita... Não, mas já aconteceu... De eu estar com a mulher e tal, achar que é o FP? Acho que acredito que não. Tipo assim, já fiquei com a mulher e a mulher... Nossa, eu ia igual ao FP e tal. Tipo assim, me dá a morte e tal. Sabendo que é igual, não sabendo que... É, me dá a morte, entendeu? Mas nem achando? Ah, achando... Tipo assim, eu já fiquei com as meninas, tipo assim, na festa, porque são um cara muito discreto, mano. Tipo assim... Mas nem achando? É. O cara não quer contar, velho. Não, mas tipo assim, festa de eu chegar assim e tal, pá, pedir o número da pessoa, sem falar o nome e tal, depois a pessoa ver aqui no FP e tal. É... Mano, eu sempre gostei de ser muito discreto, pô, pegar a menina de chavata e ninguém vê. Porque eu aprendi um negócio, né? Às vezes você tá num bloco de amigas, é... Às vezes tudo você quer ficar com você, igual aconteceu comigo numa certa situação. Ó, tirando onda aí... Ah, tá, quer se aparecer, vai. É tipo assim, às vezes tudo... Quer se aparecer, vai. Às vezes tudo quer ficar com você, mas você pega uma e estraga com todas as outras, entendeu? Ah, entendi. É mais fácil pegar o número delas, é fazer uma amizade e tal, que... Se você for um bom malandro, você pega três no bonde, entendeu? Vê que pegar uma só, entendeu? Então você é um maluco transante, tá? Nada, não sou nada, não sou nada. Sempre tive... Eu sou um homem pra casar, né? Sempre tive relacionamento. Valeu, cabelinho. Cabelinho transante, velho. Não sou nada. Ô, mágico. Ô, mágico. Qual é a da magia, velho? É, então, é o mágico da putaria, né? Que é o bagulho, né? Valeu. Valeu. O mágico da... E a tão famosa revoada? Nossa, muitas. A revoada meio que era a nossa resenha, né? Ou a social, alguma coisa... Rapaz, é muito revoada. Nossa, Deus do céu. Nós fomos revoados que eu nunca imaginei na minha vida. Tipo assim, tá eu, dois amigos e dez pessoas de sexo ao posto. Sete, sete. Dois amigos, três amigos, dez, sete. Sexo ao posto. É, nossa, é complicada. Tipo assim, quando você chega até um staff, né, mano? Dá mais cidades com Valença, Minas e tal. Mais nova. Mais... Mas... Mas... Revoada, Vegas. Nossa, muitas. Muitas. Que aconteceu na Vegas, fica em Vegas. É, morreu a minha, no caso. Tem pessoas que olhavam o meu número errado, mano, né? Tipo assim, tinha... Engraçado que, tipo assim, você via a menina bonita e tal, chegava na hora, pô, a menina é tão bonita assim. Não, mano, mas fala da revoada. Nossa, é muito... Não tem como eu fui um atrás da outra que...